Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer esses chips de taioba. Sim, o cará da taioba promove esses chips deliciosos, que contém muitas fibras, saudável para o intestino, e contém muito menos calorias que as famosas batatinhas tradicionais. Então, para você que não sabe direito o que é uma taioba, porque isso geralmente não é vendido no supermercado, é essa plantinha aqui, a taioba comestível é essa, taioba verde claro. Você pode plantar na horta e você pode comer tanto as folhas, quanto o cará que dá na raiz dela, cozidos. Então, a gente vai descascar aí o nosso cará de taioba, que vai ficar muito gostoso, frito, em formato de chips. Se você preferir, pode também preparar ele cozido, né, refogado, de molho. E descasca mesmo, igual um inhame ou uma batata doce. Então, a gente vai tirar as porções para a gente fritar, né, eu tirei redondinho assim. A taioba é muito rica em fibras. Possui magnésio, manganês, fósforo, ferro, potássio, zinco e vitamina A. Então, tem muitos nutrientes importantes para o nosso organismo, e poucas pessoas sabiam que tem como comer o cará do taioba. Ela é muito famosa por suas folhas, né, Geralmente as pessoas comem as folhas refogadas, igual couve. Mas o cará é pouco popular. E o sabor dele é muito gostoso, assim, assemelha-se a uma batata doce. Mas é mais suave. E como vai ter muito menos carboidrato que as batatas comuns, vai ter muito mais fibras e muito mais nutrientes, passa a ser um alimento interessante para a gente adicionar aí no dia a dia. A taioba é uma ótima variedade de você plantar na sua horta, né, vai dar muita fartura, porque você pode usar várias partes da taioba. Então eu piquei assim, e a gente vai fazer na airfryer. E vamos fazer do jeito saudável. Vamos colocar azeite nessa taioba, e vamos misturar. Então você vai falar, mas quanto de azeite? Coloca um tanto que você vê que vai cobrir aí mais ou menos, você vai misturar com os dedos e vai pegar azeite em todos os pedacinhos. Não precisa colocar demais, o azeite rende bastante. É só mesmo para ele não grudar na hora que você levar no fogo, né. Coloquei um pouquinho de sal. Não foi muito. Para essa quantidade aí de taioba, você vai colocar aí uma meia colherzinha de chá. Mas o sal é a gosto, do jeito que você preferir. E eu sempre coloco um pouquinho de cúrcuma, o açafrão da terra que a gente conhece, né. Gosto de colocar cúrcuma porque é anti-inflamatória, né. Apesar de ter muito pouca quantidade, a gente acabar esquentando ela, talvez nem faz tanta diferença assim. Mas eu gosto do sabor. Eu particularmente, eu sou a doida da cúrcuma e coloco em todas as minhas preparações, assim que tiver carboidrato, eu gosto de colocar. Então você vai misturar bem aí, você pode misturar com a mão mesmo, para umedecer e pegar o azeite em todos os pedacinhos. E aí você joga aí na airfryer. Você não coloca, se você tiver aquele silicone que tapa a airfryer toda, para ficar mais fácil de lavar, você não usa. Porque senão vai soltar a água aí da taioba e ela não vai ficar crocante. Então você vai usar na sua airfryer assim, dessa maneira. E aí você coloca a 160 graus, para dar tempo dela cozinhar ali por dentro, não. Coloca no máximo. E pode deixar aí uns 10 a 15 minutos. Você vai olhando. Eu gostei dela nesse ponto aí. A hora que ela ficar douradinha e crocantezinha nas beiradas, você já pode tirar. Resultado final é esse. Espero que gostem da ideia inovadora do cará de taioba. Eu acho que não tinha nem visto isso na internet ainda. Mas fica muito bom, muito gostoso. É uma variedade aí. Depois me conta o que você achou nos comentários.